Como começar a construir para vender, mesmo que você esteja com o nome sujo, aqui dentro da minha casa financiada? Essas são as maiores perguntas que a gente recebe, por isso, fica atento aqui ao nosso vídeo e vamos para ele. Eu vou trazer aqui para vocês seis passos. Então, vamos embora, primeiro ponto. Se você vai construir para vender, se você quer incorporar, se você quer empreender, o primeiro recado que você precisa ter e a primeira coisa que você tem que deixar em mente é não é sobre você. O cara que vai construir para vender é você que vai incorporar. Não é sobre você estar lá o tempo todo utilizando o seu crédito, utilizando sua renda, utilizando seu nome, até porque, no final das contas, esse é um recurso que é finito, esse é um recurso que é limitado. E se você vai querer fazer disso um modelo de negócio, entenda, existem dois tipos de pessoas no mundo. As pessoas que investem, as pessoas que executam. Você quer executar, você quer empreender. Então, é sempre sobre você ter, já vai para o segundo ponto agora, um bom produto imobiliário. Ter um bom produto imobiliário para viabilizar ali o seu empreendimento, viabilizar ali o seu negócio. Ah, Diego, você está indo por um caminho exclusivo, um caminho para não responder a pergunta principal aqui do vídeo? Não. Vou falar aqui para vocês agora as possibilidades que você tem, sim, de estar levantando crédito para construir, para incorporar, para vender, mesmo que você esteja com o nome sujo. Mas, algo que é importante e que você precisa ter clareza. A gente está falando de um negócio, a gente está falando de você empreender, a gente está falando de você ser, de fato, um empresário, empreendedor. E dentro desse mercado imobiliário, se você for pensar sempre no seu nome, na sua possibilidade, na sua vida, no seu micromundo, você nunca vai fazer nada, cara. Então, vamos nessa. É possível o seu investidor ou você começar mesmo com o nome sujo? Sim. Porém, sim e não ao mesmo tempo. Se você for pensar na Caixa Econômica Federal, aí é impossível. Você não vai conseguir tomar crédito lá. Nem crédito com garantia, nem crédito para construção, nem para imóvel novo, nem para retrofit. Zero. Você vai ter que ter o seu nome limpo se você for trabalhar na Caixa. E eu reitero isso por quê? Porque aqui dentro da minha casa financiada, você vai ter ambas as possibilidades. Você vai ter o produto Caixa e você vai ter o produto do MCF, beleza? Mas quando a gente fala do MCF, sim, é possível. E eu vou listar agora as três linhas de crédito que você pode estar utilizando para fazer isso, beleza? De antemão, já quero que você se inscreva aqui no nosso canal, se esse conteúdo faz sentido para você. Todo dia, 19 horas, sai conteúdos novos, sai vídeos novos. Então, se inscreve no nosso canal, deixa seu like e eu deixei também para você um treinamento, um passo a passo que está aqui na descrição do nosso vídeo. Corre lá. Para a galera que está aqui comigo no Instagram, já comente aí, comenta a palavra live. Comenta a palavra live para você confirmar a sua vaga. Então, vamos nessa. Qual a primeira operação de crédito que você mesmo com nome sujo, você pode estar fazendo aqui na minha casa financiada? Crédito com garantia e imóvel. A gente vai falar sobre construção já já, já dando spoiler, mas fica atento. Crédito com garantia e imóvel consiste em que você tem um imóvel, um apartamento, uma casa, um terreno, imóvel comercial. Você pode levantar até 60% do valor do imóvel sem destinação específica. O que é que isso significa? Quando a gente fala do crédito para construção, o dinheiro é especificamente destinado para você fazer o quê? Construir uma casa, construir uma residência unifamiliar. Quando a gente fala do crédito com garantia e imóvel, aquele dinheiro que você acabou ali de aprovar, você trouxe o seu apartamento, você trouxe a sua casa, ele não tem destinação específica. Ou seja, na prática, você pode fazer o que você quiser com aquele recurso financeiro. Como assim, Diego? Eu posso usar para comprar um hambúrguinho? Pode. Eu posso usar para viajar para Dubai? Pode. Eu posso usar para fazer kitnets? Pode. Então, você faz o que você quiser, porque você já entregou uma garantia. Ou seja, na prática. Se você tem um imóvel, você pode botá-lo como garantia. Se você não tem um imóvel, olha só, o seu investidor tem um imóvel e você precisa saber sobre esse produto, sobre essa linha de crédito. Até porque o produto de construção é apenas utilizado para fazer residências unifamiliares. Um lote e uma casa. Se você quiser fazer qualquer coisa, que não seja um lote e uma casa, o crédito com garantia imóvel vai ser o produto Coringa para poder resolver a sua vida. Beleza? Já entendido? Não precisa estar com o nome limpo. Você pode usar renda PF, você pode usar renda PJ. Segunda modalidade, construção em terreno próprio. O que é que isso significa? Que você já tem um terreno e você vai construir naquele terreno. Detalhe, tá? No construção em terreno próprio, você só vai poder construir uma única casa. Ah, eu quero fazer duas casas nesse terreno. Não pode. É uma única casa, uma única construção. Você tem lá um terreno e você vai construir uma casa dentro desse terreno. Ah, eu quero fazer duas casas. Não pode. Só uma casa e um terreno. Diego, eu posso, por exemplo, pegar o terreno de uma outra pessoa e construir nele? Eu vou usar a minha renda no terreno de um outro. Pode? Sim. Na caixa, não, tá? Então é importante. No MCF, você pode construir no terreno de um terrenista. Na caixa, você não tem essa possibilidade. Então, construção em terreno próprio. Beleza? Você também pode estar fazendo, mesmo que você esteja com o nome sujo. O que é que vai acontecer? Na prática, né? Quando você está com o nome sujo, ou você não está ali tão bem na fita, vamos dizer assim, as taxas de juros, elas tendem a ficar um pouco maiores. A carência ali do crédito reduz um pouquinho. Mas, você vai colocar na ponta do lápis para ver se viabiliza ou não o seu negócio. E terceiro ponto, terceira operação de crédito, compra de terreno e construção. Aquisição e construção. A possibilidade que você tem de comprar o terreno e construir. Seja para moradia, seja para venda. Ah, Diego, o que você está falando aqui é só para quem quer construir para vender? Não. Também é para quem quer construir para morar. Então, se vai, por acaso você está vendo aqui no nosso vídeo, você é um construtor, você é um engenheiro, você é um arquiteto, você tem clientes. E por acaso você tentou aprovar na Caixa Econômica Federal e não deu, o cara teve uma restrição ou já tinha um financiamento ativo, você pode estar trazendo ele aqui para a minha casa financiada também. Fica mais uma operação, fica mais uma opção de crédito para você. Diego, como é que eu posso entender tudo sobre essa modalidade de crédito, cara? Eu deixei aqui para você um treinamento, o link está na descrição aqui do nosso vídeo. Já corre, já acessa e vamos embora, meu povo. Vamos construir o Brasil.